Aê, a partir de agora vai começar o momento mais esperado do baile É, é hora que a putaria chega ao extremo Ai como eu esperei tanto por esse momento Aê de seguida, avisa pra ele, avisa pra ela Que a partir de agora a putaria não tem fim, tá? Atenção meninas, chegou o momento que vocês precisavam Chegou o momento que o baile esperava Pode botar a perereca pra suar, deixa a perereca trabalhar E para de fingir que é santo, porque aqui não é lugar pra isso, não Eu quero o baile todo ligando o flash, hein? Liga o flash, hein? Liga o flash, hein? Quem não ligar o flash no celular, não é digno de estar nesse lugar A mulher que não ligar o flash no celular, vai engravidar nesse baile E não vai saber quem é o pai O homem que não ligar, vai assumir o filho que não é dele, hein? Liga o flash, hein? Liga o flash, hein? Corone! Liga o flash no celular, que a putaria começou Liga o flash no celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz, vem comigo fazer Esse é o canal Só Bailão Quem tá no camarote, gastando, gastando dinheiro Fui o DJ que não fez um baile de puteiro Quem tá no camarote, gastando, gastando dinheiro Fui o DJ que não fez um baile de puteiro Quem também toma valia e a brisa não passou Levantando a perereca, vem comigo fazer Vem comigo fazer Vem comigo fazer Vem comigo fazer Rendado, chocadão, chocadão jocadão Jocadão, porradão Jocadão, porradão Vai ma lei, a vez se quente de aqui é porradão A volta, cito de aqui é porradão Que lançamento, capa novidade A seta e aí, só Bailão Tchau, tchau.